O sindicato dos professores do nosso estado obteve na tarde de hoje uma liminar que obriga o governo a pagar em dia os salários da categoria. Veja. Há sete meses consecutivos o funcionalismo público vem recebendo os salários de forma parcelada. O pleno do Tribunal de Justiça em Porto Alegre julgou na tarde de hoje um mandado de segurança que proíbe o parcelamento. Nós recebemos com alegria a decisão agora no pleno de que a nossa demanda do pagamento até o último dia integral ganhamos e agora é claro nós seguimos nessa luta para fazer com que o governo cumpra. Agora uma decisão já não é mais uma liminar, agora uma decisão do pleno portanto tem que ser cumprida. Até o final do mês nosso pagamento integral. O Cepers pediu ainda que fosse pago multa e juros em cima de cada dia de atraso. Porém o pleno não fixou uma punição em caso de descumprimento da decisão. São mais de 110 mil professores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui hoje o judiciário falou aquilo que nós sabemos que é certo. Se tu trabalha 30 dias no final do mês é o mínimo que pode fazer é pagar o teu salário. E nós não podemos mais continuar sendo massacrados pelo governo com a irresponsabilidade. Inclusive estaremos amanhã acompanhando no TCE porque as contas foram rejeitadas. E nós queremos saber onde está indo o dinheiro do governo do estado. Cerca de 70% dos servidores ainda não receberam o salário referente a agosto de forma integral.